E agora eu ia fazer a abertura, mas eu vou deixar o Jago fazer a abertura, a primeira saída de eventos dele. Vai. Primeira saída de eventos, vai Jago, faz a abertura. Faz uma abertura aí pra nós. Fala galera, abre seu canal pra galera. Nossa, deixa o poder também. Como assim? Seita, eu não gostei. Fala galera, começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil, mais uma saída de evento. Mano, deixa o like, se inscreve, tamo junto e bora pro vídeo. E aí? 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 Parada! 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 Vai na merda! Vai na merda! Olha lá! O que é isso aí? Seu lindo! Você filmou? Não, eu espero que não, porque é mentira. Pior que eu vou ter que concordar com o Barba, velho. De verdade. Ó, rapaziada, deixa claro que a gente tá aqui pra filmar a saída do evento, então tem muito carro que passa bonito, desfilado, não precisa acelerar, não precisa dar borrachão, não precisa fazer nada pra sair no vídeo. Os carros bonitos vão sair no vídeo, então deixa claro que a gente não incentiva esse tipo de coisa, tá? Olha lá, o pai, o filho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o pai e o nanão. Ali é o renegados, vou estar reneguido. Mano, por que você nasceu, velho? O que? René Grande. Por que você nasceu, cara? E o cara ainda é brother, chupa. Ô, na moral, quantos você acha que esse carro faz por litro, velho? Cara, eu acho que deve fazer um por outro, na moral, não é possível. Tá a 500 metros por litro, tá ligado? É uma acelerada com a gasolina. É que tá barato, graças a Deus. Olha lá, olha quem tá vindo lá, estamos sempre, olha. Olha, vai, olha, vai. Olha, já não tá doado do seu soro, não? Esse é o Arrasta-Celta. Obrigado, tchau, tchau. Prazer. Olha lá. Opa! Deve gostoso! Deve gostoso. Dove fiado, ele falou. Entendi bem. Ah, deve gostoso. Ele não falou isso aí. Editor, coloca aí. Deve gostoso! Eu não sei se vocês veem pra mim, o carro é bonito e vento, velho. Esse Golfo tá maravilhoso. Que pariu. Eu olhei lá dentro, tinha vários bonitos, mas esse ganhou do meu coração. Ai, a vida é melhor. Pode contar comigo que eu achei aqui, cara. Vamos ver o grau. E aí E aí Tchau, tchau. Vai ser bonito Desculpe Estopa, eu não vi que era você Fusão né Fala Gatão, boa noite Tá lindo Tá lindo Opa Opa É, mano, maluco bonito da porra Quase tão bonito quanto o meu Nossa, agora Agora Eu teria vergonha de ter esse carro Respeita hein, pai Vim 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 É É Ó, é Vim Vim Vamos lá. Opa! 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 Baixinho, como foi? Socado, socado. Opa! Caralho! Lindo, gostoso, maravilhoso. Eu já vi de tudo. Eu sou muito sexy, pai. Opa! 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 Legal! Azê, acessórios. Liga lá. Oferecimento. Na moral, o bagulho tá baixo, hein? Pega mesmo, mano. Porra, mano. O maluco, foda-se, né? É, pouquinho pega mesmo mesmo. Você é louco, se meu carro raspa um tiquinho, eu já fico mais ruim. É, ó. Espanta a mosca aí, ó. Obrigada. Tá levando aí pra casa aí, ó. Adquiro o seu também. Tô maluco, Otário. Já fui chamar de gostou, maravilhoso, lindo tudo aí, tá? Ó. Opa! Oh, pva! Valeu. Rádio! Rádio! Oh're! Oh! Nah! Tchau!